Olá, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu sou Camila Fernandes, advogada, especialista em direito imobiliário e neste canal eu quero compartilhar com você assuntos voltados para a prática do direito imobiliário. Então, se você é advogado, se você é corretor de imóveis ou se você é um apaixonado pelo direito imobiliário, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações porque assim o YouTube entende que este conteúdo é relevante para você e te avisa dos próximos vídeos que estiver pintando por aqui. E no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre um assunto que inclusive eu falo lá na minha masterclass sobre venda imobiliária segura, que é o passo a passo para efetivar o pagamento do laudêmio e a transferência do laudêmio. Se você tem dúvida nesse assunto, pega papel e caneta e vem comigo para esse vídeo que eu vou explicar um pouquinho para você sobre esse assunto. Bom, pessoal, para vocês efetuarem o pagamento do laudêmio é muito simples. Vocês vão entrar lá no Google, digitar SPU e vai abrir o site da SPU. Lá no site da SPU tem um campo que vai estar escrito DARF para pagamento de imóveis pertencente à União. Então, quando vocês clicarem ali, vocês vão ser direcionados para um website. Nesse website vocês vão mencionar o número do RIP, vão seguir os próximos passos e vai ser emitido o DARF para pagamento do laudêmio. Como que eu consigo o número do RIP, Camila? O número do RIP, gente, que é o registro imobiliário patrimonial indispensável para você conseguir emitir o DARF para pagamento do laudêmio, você vai encontrar lá na matrícula do imóvel. Geralmente, o número do RIP, ele está lá na matrícula do imóvel. Pode acontecer de não estar? Sim, pode acontecer do número do RIP não estar na matrícula do imóvel. Aí você vai ter que verificar com o vendedor se ele tem o número do RIP ou ir até a SPU verificar qual é o número do RIP daquele imóvel para você conseguir emitir o DARF para pagamento do laudêmio, certo? Após emitir o DARF para pagamento do laudêmio, efetuar o pagamento do laudêmio, vocês vão precisar emitir a certidão autorizativa de transferência, que é a CATE, que é a certidão que dá, que a SPU autoriza a transferência daquele imóvel. Se tiver tudo certinho, o pagamento dos tributos, o pagamento do laudêmio, vai ser emitido a CATE, que é essa certidão com a anuência, digamos assim, da SPU na transferência daquele imóvel. Então, o tabelionato de notas para lavrar a escritura pública de compra e venda, ele vai te solicitar essa CATE, que você solicita também dentro do site da SPU após efetuar o pagamento do DARF, certo? Então, gente, esses são os passos simples para efetuar o pagamento do laudêmio, certo? Emissão da DARF, primeiramente, e depois a certidão autorizativa de transferência, que aí você já está sendo autorizado para transferir aquele imóvel. É tudo muito simples, o site da SPU é muito simples de utilizar, as ferramentas são muito fáceis, então não tem como você não conseguir emitir o DARF e emitir a CATE, a certidão autorizativa de transferência. Após, gente, estar registrado o imóvel, você, principalmente, que está atuando para o teu cliente comprador, seja corretor de imóveis ou seja advogado, você vai precisar auxiliar o teu cliente ou fazer isso pelo teu cliente, que é informar a SPU da transferência do laudêmio. Isso é obrigatório fazer, pessoal, e deve ser feito dentro do prazo de 60 dias. Então, após o prazo de 60 dias, se não for informado a SPU da transferência do laudêmio, vai incidir o pagamento de multa. E dependendo do valor do imóvel, a multa pode ser bem onerosa, tá? Porque é 0,05% ao mês. Então, imagina, às vezes a pessoa fica dois anos, três anos sem informar a transferência do laudêmio, pensa no valor da multa que vai dar se o valor do imóvel for um valor considerado. Então, tenha esse cuidado aí com o seu cliente de estar informando a SPU da transferência do laudêmio. Outra coisa, que é também uma dúvida que as pessoas têm, qual é o valor do laudêmio? Gente, o cálculo é feito pela SPU, é 5% sobre o valor que a SPU, que é a União, avalia do imóvel, tá? Então, esse é o percentual que você vai pagar lá no DARF para transferência do laudêmio. Então, é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha contribuído para você aí na tua atuação prática. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui. Se tem alguma dúvida, comenta nesse vídeo também. E não deixa de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para o YouTube te entregar os próximos assuntos, os próximos vídeos que estiver pintando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho